O que é o Nicolas? Você viu o Nicolas? Nicolas! Nicolas! Meu joelho tá tudo vendo já. Eu quase pensei em desistir. Eu fiquei com medo de a gente não se encaixar. Se tão de frente que não tava tendo um encaixe. É duro porque... Não passa ninguém, um carro, ninguém pra me ajudar nesse momento que eu preciso, gente. Sol de 50 graus, sei lá quantos graus tá aqui nesse lugar, mas parece uma sauna. Parece assim, tipo, penápolis misturado com o Nordeste, misturado com a frigideira, fritando ovo. Parece, tipo, que você tá num lugar muito, 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 muito quente. É esse lugar que eu tô chegando aqui agora. Em Osaka, nos Estados Unidos. Em Okala, na Flórida, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Okala fica no estado americano da Flórida e tem cerca de 60 mil habitantes. A cidade é conhecida como a capital mundial dos cavalos. E é também um lugar calmo, perfeito pra curtir a tranquilidade e o ar puro que a natureza oferece. Okala nunca mais será a mesma depois da chegada da Sabrina. Sabia que a Sabrina pode ser sua parente? Ela pode morar na sua casa e participar da rotina da sua família. Já pensou a Sabrina pegando seu filho na escola, passeando com o cachorro, lavando uma louça? Só não vai esquecer de colocar água no feijão, porque ela vai pintar na área no parente por um dia. Sua casa nunca mais será a mesma depois dessa visita. Falar pra você, tá um pouco de medo, viu? Tô com um pouco de medo assim, parece aquelas casas de filmes de terror dos Estados Unidos. Será que, como que vai ser essa família aí, hein? Gente, é porque assim, ela é brasileira. Claudine. Gostei do nome. E o nome dele é Jean. Jean. Eles têm alguns filhos, me falaram que os filhos são lindos. Acho que são dois, três, talvez, uma coisa assim. E eles formam um casal tipicamente americano. Eu vou ficar 24 horas na casa dessa família. Ai, tô com um pouco de medo. Mas tô curiosa também, pra saber qual é a dessa família. Vamos lá, parente por um dia. Tá começando. Claudine. Bom, olha que malarada. Ai, que bom que você é brasileira, Claudine. Você é linda. Bom. Ai, tô suada, Claudine, desculpa. É, na viagem. É, sabe? Olha essa malarada toda. É, bom. A gente vai ficar uma semana toda. Ah, se você... Ou talvez um mês todo. Posso ficar? Ah, se você gostar de mim, eu posso ficar, né, gente? Pode ficar. Mas não sei. Se o salto aí for ajudar as crianças, eu não sei, não. Salto alto? Gente, é um dos melhores que eu tenho. Olha o salto alto, tá achando alto, Claudine. Assim que eu cheguei na casa, a Claudine, a mãe, já veio falar do meu salto alto. E aí, eu me pedi ajuda com as malas. Claudine, me ajuda. Ai, deixa eu pegar uma mala pra você. Essa aqui, pode pegar. Obrigada. Claudine, você é muito bonita. Ah, obrigada. Quanto tempo você mora aqui nos Estados Unidos? Aqui é 18 anos. 18 anos? Sim. Gente, mas você é no Supernova. É, e eu vim pra cá em 2017. Você era de onde, do Brasil? São Paulo. Ah, você... Que? Você saiu de São Paulo? Aquela loucura toda? E você veio aqui pra essa paz? Adoramos aqui. Adoramos morar aqui. Eu acho que eu também vou gostar. Uma delícia. Eu sou do interior de São Paulo, que é bem tranquilo, mas não chega a ser tão tranquilo quanto aqui. É bem interior mesmo. Gente, ali, ó, já tá chegando. Quem é? Michelle. Hi, Michelle. Linda. You are beautiful. She... She... Oh, yeah. Oh, yeah. Ela é muito linda. Como que chama? Hi. É Olivia. É Olivia. Ai, não beijo. Christian. Rebecca. Rachel. Rachel. Nicolás. Nicolás. Tá bom? Tá bom? John Lewis. John Lewis. Gente... Acabou? Não, tem mais. Cadê? Gente, é uma creche. De onde saíram? Gente. Oi, oi. Ela cai no chão. Oi, Sabrina. Olá, Jean. Sim, oi. Como você está? Eu estou muito feliz. Obrigada. E você? Estou muito feliz. De quem que são todos esses filhos? Essas crianças? São todos esses. E essa aqui, gente? Essa princesa? Você tem duas semanas. Tem duas semanas? Entenderam, tia? Entenderam? Tia, você entende, tia. Você entende, tia? Entenderam alguma coisa? Entenderam. 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 Gente, que família mais linda. Parabéns. Contragulations. Contragulations. Congratulation. Como que é? Congratulation. Congratulation. Bom? Congratulation. Congratulation. De aí. Vamos entrar, então? Entra, vamos, 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 vamos. Ai, quem vai me levar a minha mala? Está aqui, mamãe. Ai. Está pesada. Nossa, estão pesadas. Eu vou ajudar vocês. Eu vou tirar esse salto, porque eu não quero ficar com esse salto, não, cuidando das crianças. Gente, olha só o tanto de criança que eles têm. Ao todo são quantos? São nove. Ao todo são nove filhos. Nove crianças. Pelo que eu estou vendo, eles vão deixar para eu cuidar. Quando soubemos que a Sabrina estava vindo, ficamos muito animados. Mas não sabia o que esperar, pois eu não a conheço. Eu não sei a Sabrina. Ela vai passar um tempo com a nossa família. Ela vai nos ajudar. Nós ainda não sabemos o que falar sobre ela, o que esperar. Vamos, vamos ir para a casa. Eu vou tirar esse salto, tá? Tira o salto. Eu vou tirar esse salto, porque eu estou achando que está um pouco inapropriado. É só para o lado. Para o campo. Já que eu não sabia que eu vim para o campo, né, gente? Eles são tão fofos. E talvez precisa trocar essa roupa também, para brincar com as crianças. E olha, foda-me a roupa. Vocês viram, né? Ó, vamos trocar a roupa, né? Eu estou achando que o meu visual chocou um pouco a família. Vou tirar esse sapato aqui. Essa está bem melhor. A gente anda descalça. Pronto. E agora? E onde a gente vai mais? Eu vou mostrar para os meninos. Tá. Olha que quarto lindo. Isso aqui é Dominicolas e Tommy Christian. São três meninos. E essa bichurriquinha? Essa bichurriquinha. Essa aqui é meio chatinha. Olha que lindo. Eu sou muito linda. Bom, vamos lá para o meu quarto. Vem, vem. Vamos continuar. Vem a casa. Gente, é muita criança. É muita gente. Imagina só o que vai acontecer hoje. A minha expectativa com a chegada da Sabrina é ela vir participar mesmo da família mesmo. Ajudar com as crianças, para pôr para dormir ou para lavar a louça, guardar a louça. Fazer mesmo o que a gente faz diariamente. E também jantar com a gente, comer pizza, fazer churrasco. Aqui é onde eles fazem, os quatro mais velhos têm aula aqui. Ah, eles têm aula aqui. Quem dá aula para eles? Eu dou aula para eles. É você que é a professora deles? Gente! Aqui nos Estados Unidos é um sistema muito comum para ensinar crianças. É a escola em casa. Que incrível! Muito legal. E esse filhote aqui? Esse é o Snow. Snow? É. Ele tem quase 14 anos. 14 anos? É. Gente, que lindo o seu quarto. Você tem muito bom gosto, vocês. A gente fez esse projeto aqui, a gente construiu esse banheiro nós, a gente mesmo. Eu e o meu marido fizemos esse projeto nós mesmos. Olha o banheiro que lindo. É. A pequena aqui, ó, nasceu aqui, ó. Essa aqui nasceu aqui. Ah, e dentro da banheira? Dentro da banheira. Foi um parto, 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 parto em casa. Como que chama? Parto natural, parto em casa. Parto natural. Ela nasceu, gente, essa petite, que lindinha aqui. E essa aqui também nasceu? Nasceu. Na outra casa onde eu morava, não nessa banheira. Máximo. Essas nove crianças saíram daí de dentro. Daqui de dentro. Não parece, né? Daqui de dentro. Gente, como que pode? A natureza é algo inexplicável. Impressionante, né? É impressionante. Gente, eu nunca tinha visto na minha vida uma família autossuficiente desse jeito. Eles fazem tudo sozinhos. Eles estudam sozinhos, são autodidatas. Eles reformam a casa. O parto é na casa. As crianças nascem lá. Impressionante. Eu achei incrível. Eu achei o máximo, mas bem de frente da gente. Quando você assistia aqueles filmes americanos da sua infância e da adolescência, hoje em dia você vive num filme, não é isso? Vive num filme. Aqui a gente viaja assim, a gente vai pra tudo quanto é lugar, nos Estados Unidos inteiro. A gente viaja, tem quatro bunk beds ali atrás, que são camas, né? Uma em cima da outra. A gente envia todo mundo aí, organizadinho. Vocês se conhecem há quantos anos? Quantos anos vocês se conhecem? Quinze. Quinze anos. Quinze anos juntos, casados são quanto aí? Quatorze. Quatorze anos de casados e nove filhos. Ou seja, um filho por hora, praticamente. Praticamente. Não, aqui não existe quarentena. Aqui não existe... Pois é, né? Aqui não existe... Gente, não vai ser fácil a minha vida aqui nessa casa. É muito nome. São nove crianças. Quer ver, ó, deixa eu tentar lembrar. Gênesis... É... A Gênesis... Vai, me ajuda, gente. Eu sou Michelle, e eu tenho 12 anos. Eu sou Trisha e eu tenho 11 anos. Eu sou Rebecca, e eu tenho 9 anos. Eu sou Nicholas, e eu tenho 8 anos. Eu sou Rachel, e eu tenho 5 anos. Eu sou John Lewis, e eu tenho 12 anos. Essa é a Sailor, e ela é 3 anos. Sailor! Sailor! Essa é a Gênesis, e eu tenho 14 meses. E essa é a baby Olivia. Ela tem duas semanas. Baby Olivia, duas semanas. Eu sou Sabrina. E... É... 34 anos. 34 anos hoje. E vamos jogar futebol! Quem vai jogar futebol comigo? Quem? Ó, my name is Neymar Sato. Neymar Sato. Ele gosta do Neymar. Eu vou... Eu vou me trocar, tá bom? Tá bom. Vou me trocar e já venho. Pra me dar bem com a família, vamos jogar o futebol, né? A paixão brasileira. Ah! Depois que a conhecemos, estava claro que ela fazia parte de nossa família. Esperamos sempre deixá-la ocupada, fazendo coisas que talvez ela nunca tenha feito antes. Nós temos algumas coisas planejadas. Espero que ela goste de estar aqui com a nossa família. E nós estamos agradecidos e felizes que ela está aqui. Minha única preocupação é que ela fique tão... Em inglês de falar overwhelmed. Que ela fique tão... Sem saber o que fazer, que ela desista, que ela vai sentar no sofá, eu não aguento mais. Ah, não quero fazer mais isso. Porque não é... Quando uma pessoa não está acostumada com uma família grande, é difícil mesmo de se começar a se acostumar com uma rotina diferente, né? Bom, gente, está na hora. Agora onde é que está? A gente tem que pegar a missa. Ah, vamos jogar só mais um pouquinho. Toma banho, se arrumar, se preparar um pouquinho. Ah, só mais um pouquinho, jogar futebol. Vamos entrar. Último gol. Último gol ganha. Último gol ganha. All right, go, go. Let's go. Ah, eu sei que eu não devia desobedecer a Claudine e continuar jogando futebol. Ah, mas ela é tão legal com as crianças. Só um pouquinho, vai. Só mais um pouquinho, Flo. Over here. Cris! Não, não. Cansa muito jogar futebol com essas crianças. Nicholas! Está só começando. Eu ainda tenho que acompanhar a rotina delas. Olha as outras. Olha o que eu tenho aqui, minha lana. Ai! É, não é fácil não. Nove crianças. Nove crianças americanas. Aê! Gol! Gol! Muito bem! Cascou! Quem quer ir buscar pizza? Quem quer pizza? Meu time é muito bom. Quem fez o gol? Não, foram eles que erraram. Coraca. Claudine, onde nós vamos agora? Pegar a pizza aqui do lado. Vamos lá, então. Bom, aqui, aqui na América, aqui é tudo pontual. As pessoas chegam, você fala às três horas, chegam às três horas. Se às dez horas, às dez horas. Se é nove e cinquenta, nove e cinquenta. Então, eu como entendo a cultura brasileira, eu já não me incomoda muito. Mas, por exemplo, meu marido americano, pra ele, é tipo, cadê? Mas cadê ela? Mas cadê? Já vou, já vou! Vira, vó, Sabrina! Já vou! Ai, calma, eu tava me arrumando, gente. Tava me arrumando. Eu atraso um pouquinho mais. Eu confesso. É o maior defeito que eu tenho. E eu percebi que uma coisa que eu preciso ter aqui, eu preciso ser muito organizada. Ou seja, tipo, você não tem talento pra isso. Vai, me ensina a falar inglês, me ensina. Vamos falar árvore, árvore. É o quê? Arvore. Um, dois, três. Arvore aquele. Arvore. Trees, três, três. Horce, horse. Horce, cavalo. Ela fala em português, eu falo em inglês aí no tempo. Passo, você pode fazer um peito. Oi? Você pode fazer um peito. É o que ela falou? Ela disse que podia fazer um peito. Você pode fazer um peito roamingу com você? Eu vou tentar. O que eu vou tentar? Eu vou tentar. Vamos lá? O que trabalhou ter que buscar as pizzas? Eu pego essa. Eu falei, caramba, eu já não falo inglês. E a Clô não foi. Nem a Clô porque ela foi amamentar o bebezinho. Quando eu deixei ela lá na pizzaria com as crianças e com o Jim, né? Eu tenho essa coisa de estar querendo controlar as crianças, de querer fazer tudo organizado. Me preocupam, mas é uma criança que vai correr na rua? Ou não, uma criança vai passar, vai atropelar o carro, né? Eu fico com essa preocupação de que eles vão voltar para casa seguros. Eu vou te... Como eu falo muitas pizzas? Como eu falo muitas pizzas? Eu falo muitas pizzas. A lot... A lot of pizzas. That's what we want. I like that. A lot of pizzas. Alright. You like cheese? Cheese. Cheese. Quem quer pizza de queijo? Cheese. Cheese. Foi difícil. Eu tive que conversar com o cara, eu tinha que pedir a pizza, até eu tive que fazer pizza. Eu tive que fazer pizza para poder ajudar e correr, porque são muitas pizzas, são muitas bocas. It's a red sauce, so some here. From the... A five. A little more. Olha, olha só que legal aqui nos Estados Unidos gente, é muito diferente do Brasil, aqui eles pesam a quantidade. Está ótimo. Quanto? 9,5. 9,5. 9,5. Mais? Muito queijo assim? Por isso que elas gostam de bastante queijo. Nossa, que eles não... Gente! Vocês vão adorar a minha pizza. Minha pizza. Minha pizza. Minha pizza. Minha pizza. Muito obrigada! Já peguei aqui as pizzas. No final está tudo certo. As pizzas foram maravilhosas. Mas é... Dá muito trabalho sair com eles pra rua. Dá muito trabalho. Rachel, Rachel. Pra cá, Rachel. Pra cá. Come on, baby. Yeah, Rachel. Rachel joga futebol. Só quer play? Quer play? A cara que ela faz o meu inglês. Olha a cara. Muito, muito linda. Eu estou amando as crianças todas. Elas são geniais. Cada uma tem uma boa personalidade, um jeito. O engraçado é que com todas eu me dei bem. Com todas. Principalmente com a bebezinha. Porque ela ainda não fala. Não fala em português agora. Vamos falar em português. O que? O que? O que? O que? Chegamos! 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 Vamos fazer umas pizzas agora. Agora tem que preparar as pizzas. Quer ajuda? Quer ajuda? O que você quer que eu faça? O que você faz? Lava, guarda a louça. Cadê a louça? A daqui pra guardar? É. Vamos direto pra pizza doce. Que tal? Tá, então vamos guardar. Oi, Daddy. Em cima. Gente, agora uma coisa que eu fico impressionada. É como essa casa consegue ficar limpa, organizada. Com nove crianças. Todo mundo ajuda aqui. É, nove crianças. Opa, beleza. A gente vai ver. Quase quebrei esse negócio. Eu quase pensei em desistir, ligar pro Brasil e falar, gente, vamos cancelar essa matéria, não vai dar. É... Porque eu fiquei com medo da gente não se encaixar. Ser tão diferente que não tava tendo um encaixe. Nossa, agora me deu uma canseira. Vou deitar na poltrona ali, ó. Ah, vou dormir junto com a outra ali, ó. Você me acorda daqui 10 minutos? Um quarto... Hum? Wake up me. Tenho minutos. Wake up me. Um... Rachel! Rachel, deixa ela dormir. Rachel. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou pegar esse Nicolas, vou pegar esse Nicolas. Nove filhos, nove, eles não tem noção. E é muito engraçado porque apesar de toda a educação e rigidez na educação, elas são soltas, elas são iguais a todas as crianças. Meu joelho tá doendo já. Elas querem brincar, se divertir e dar risada. Pizza! É a pizza? Só lavar a mão. E essa, o que é essa? Essa é de queijo, mas ela é mais grossa, essa é de queijo fina, mais que nem brasileira. Vai comer que nem americano com a mão ou vai comer com o café? Comer com a mão. Já como. Com a mão sempre. Ela tá pro cachorro. Você conheceu o Neymar? Neymar? Você conheceu o Neymar? Neymar? Que foi? Conheço. Ela jogou como o Neymar? Você gosta mais do Neymar ou do Cacá? Quem você gosta mais? O Neymar ou do Cacá? Quem? Os dois. Os dois? Quando as crianças falaram que gostavam do Cacá e do Neymar, aí eu tive uma ideia. Você fala para as pessoas que não as filhas, as pessoas assustam? Não, porque normalmente as pessoas me param em todo lugar que a gente vai. As pessoas perguntam. Nossa, são todos seus? Aqui é mais comum, acho que no Brasil, famílias grandes. É mais comum, mas não é tão. E você não teve nenhum de uma vez só, né? Nenhum é gêmeo. Nenhum é gêmeo. Um de cada vez. Os nove foram partos normais. Nove partos normais. Os últimos quatro foram partos em casa. E por que a gente optou por ter em casa? Para evitar todos os medicamentos todos. As induções. Para fazer natural mesmo. Para nascer natural. Mas dói mais ou não? Engraçado que não, porque como é mais natural, o parto vai muito mais rápido. Porque eu tenho mais liberdade de ficar andando, não preciso ficar presa numa cama que tem no hospital. Eu tenho mais liberdade de... O parto vai mais rápido, de ficar mais livre na minha casa, em trabalho de parto. E ela nem ouviu alguém? Ela viu sim. A Michelle e a Rebeca viram três partos. E essa daqui viu o último também. Agora duas semanas atrás ela estava no parto. Lá do lado. Corta cordão umbilical, faz ajuda em tudo. Estão bem envolvidos. Vai, vai, vai. Ai, gente, eu que achei que a noite ia ser de diversão. Ela está pronta para dormir. Quer colocar ela para dormir? Vou. Então tá. Deixa eu colocar para dormir. Ai, não. Não, não. Não, não. Posso cantar para ela música brasileira? Qualquer coisa que você quiser. Música infantil brasileira? Pode, qualquer coisa. Cantar alguma. Canta qualquer uma que você quiser. Onde que é mesmo? Para cá, né? Aí, para cá, para trás da cozinha. Não, para o outro lado. Para o outro lado. Passa dormir no colo ou no berço? Passa dormir no colo ou no berço? Passa dormir no colo ou no berço? Passa dormir sozinha mesmo. Gente, que ótimo! Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ah, não, nenê, que a coca vem pegar. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Não tô com cinto, vai dar a dormir. Vem, vem, vamos ver no colo. Nananana, 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 nananana. Ela dormiu, ela dormiu. Shhh, dormiu. Vou dormir com você. Pode, tia, pode? Quem vai apagar a luz? Você apaga, Mi? Michelle, você apaga a luz? Ai. Eu dormi no quarto das meninas, só que aí eu não tava conseguindo dormir, né? Porque eu tava... A Rachel, assim, ela não tava muito afim que eu dormisse com ela na mesma cama, porque ela não tava acostumada. Aí fui gravar nós duas, aí ela adorou, aí ela acordou. Ó, gente. Sem querer eu acordei a Genesis também, que eu acho que eu fiz muito barulho. E aí acabou que as duas que estavam em cima da beliche também acordaram. Ai. Você também tá acordada? Hã? Yeah. Todo mundo acordado, eu falei, ah, vamos fazer guerra de travesseiro. A Genesis, no berço, no chupetão, jogava o travesseirinho também, jogava o travesseiro. Pra gente, nove horas, os crianças estão na cama, sem barulho. Hora de ler um livro, se quiser, na cama. E dormir com o livro, se quiser. Pode ficar quietinho lendo, mas sem bagunça, sem barulho. Porque é a hora do papai e a mamãe ter o tempo deles. Então, é como se não tivesse o meu horário de ficar com o meu marido. Tá passando, tá passando e tá fazendo os donos, tá fazendo bagunça. Vamos dormir, vamos dormir. Cancelo. Good night, good night. Eu acho que é bom, às vezes, quebrar as regras. É bom, às vezes, sair do comum. A criança adora. Depois, quem vai... Quem vai... Quem vai sofrer vai ser a Chloe, o marido. E o Odinho. Pra tentar colocar de novo os horários e as regras. Vamos. Tá bom. Vamos correndo, correndo, correndo. Correndo, correndo, correndo. Correndo, correndo. Vem, nós brasileiros, a gente tem uma característica que é assim, cinco minutos não se atrasa, dez minutos às vezes não é um atraso. E eu assim, por assim... E eu, como eu tenho o meu lema de vida que é antes tarde do que mal maquiada, eu atraso um pouquinho mais. Eu confesso. Ai, Chloe, desculpa. Eu não tava achando a cola dos cílios. Isso é um horário marcado lá, vamos chegar atrasados. Vamos, vamos, vamos. Eu não tava achando a cola dos cílios. Tava toda arrumada, né, gente? Tem que me arrumar pra ir no mercado. Aqui nos Estados Unidos, você tem que estar no horário. Se dizermos dez horas, isso significa dez horas, ou talvez nove e quarenta e cinco. Por exemplo, nós e a Sabrina tínhamos que estar no mercado às dez horas. Era nove e meia e ela ainda tava dormindo. Não tinha acordado. Está todo mundo pronto? Vamos fazer churrasco, vamos fazer churrasco. O que a gente vai comprar hoje? Como que fala churrasco em inglês? Churrasco? Churrasco. Barbecue. 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 Hoje a gente vai fazer churrasco. Quem tá vindo? Vindo, você sabe quem tá vindo para o barbecu? A mesma? Oi. Nicolas. Então a câncuma. Ele tem que dizer e as câncuras. Eu não sei como dizer. Então, assim, porque eu tava falando, eu tava fazendo nada, assim, que eu... E, Sabrina, aqui tá a lista. A lista? É, pra compra do churrasco. Eu que vou ter que comprar? Uau, 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 uau. A lista tá em inglês, ou seja, eu vou ter que fazer a lista, fazer a compra. Como que eu vou comprar tudo isso aqui, gente? Tá tudo em inglês. Você me ajuda? Você me ajuda, Denis? E no supermercado? Pra que levar as nove crianças? Eu não entendi pra que levar as nove. Pra que todo mundo? É pra dificultar a vida de quem? Como que faz pra não perder eles no mercado? Como que a gente faz? Fica... Eu tenho dois carrinhos. Um empurra um, eu empurro o outro. E os maiores ficam em volta de um. Ah, tá. Então aqui, essa pequena vai aqui. Fazer compra até gosto de fazer compras. Mas tá certo que eu não faço isso com tanta frequência no Brasil. Alguém já cruzou comigo no supermercado? Um, dois, três... Quantos tomates? Quatro. Mais um aqui. Três. Mais um. Quatro. Pronto, Januí. We got it. We got four. Agora a gente vai ter que pegar sabe o que? É... Frosty. Frosty. O que que é? Frosty. O que mais que tem? Aqui. Sausage e salsinha. Arroz. Cebola. Lemon juice. Cebola, cadê? Tá aqui a cebola. O que mais que a gente pega? É. Aí na lista. Vem aí. Ali, ó. Frosty. Eu não sei o que é Frosty. Where's the Frosty? Where's the other side? The line, the 11. Where's the Frosty? The line, the 11. Where's the... Who's the line? The bread, the line, the 8 over there. Where's the rice? Rice? Rice. 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 Rice, the line, the 5. This is radish. This is radish. These are radish. Aqui, ó. Bibi que é salsi. Eu acho que é isso. Pô, como querem que eu... É difícil pra mim. Ler inglês no mercado que eu não conheço. Que eu quero olhar tudo e não posso, porque eu tô com nove crianças. É a mesma coisa de você levar uma excursão da terceira série com a quarta e com a quinta série juntas. Christian, vem, Christian. O que você tá fazendo é parado? Vem, Christian. Come on. Ela toda hora que eu paro, ela sai. Vai, vamos andando. Cuidado aí. Vem, João Luiz. Cadê o Nicolas? Tu viu o Nicolas? O Nicolas? Eu pensei que ele tava com você. Ele não tava aqui, né? O Nicolas? É. Nicolas! Ele tava aqui agora há pouco. Ele me ajudou. O Nicolas tá me ajudando pra não toda picanha agora. É. Nicolas! Honey, where's Nicolas? Can we see Nicolas? Eu quase tive um ataque. O meu coração começou, o meu coração começou a acelerar. Where? Tu? Um boy, boy, little boy? Não. Não. Can you find him? Eu falei, caramba, onde que eu coloquei esse menino? Onde que ele tá? E aí eu comecei a olhar pra todos os lados, porque eu também me coloquei no lugar dele, de me perder. Nicolas! Nicolas! Porque uma vez eu lembro que eu me perdi quando criança, e eu fiquei muito traumatizada. E se minha mãe já não dava conta de que com os três, era muita brincadeira o tempo inteiro, você imagine com nove. Nicolas! Nicolas! O que aconteceu no supermercado, da Sabrina ter perdido uma das crianças, dá aquele friozinho na barriga, que tá faltando uma criança, tá faltando um. Eu tô sempre contando criança, né? Nicolas! Eu não quero escutar, né? Nicolas! Estou com nós! Nicolas! Oh, meu Deus! Nicolas, fica aqui pertinho. Fica aqui, ó. Vem aqui, Nicolas. Ajuda a tia, tá? E nesse momento eu falei pra ela ficar mais esperta e ficar com... e dar a mão pra ele, segurar ele do lado dela. Onde vocês vão? Nicolas, espera aí. Vem, Nicolas. Qual que é? Não, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar. Nicolas, cadê o Nicolas? Ia já, vai subir de novo. Ajuda a puxar aqui. Gente, não é fácil fazer compras no mercado assim, não. Isso aqui eu amo. Vou abrir um chocolatinho, bem disfarçadamente. Nossa, ela enfiou o entendo na boca. Calma, calma. Ela enfiou o meu chocolate dela na boca. Temos que ir buscar picanha. Clô, deixa eu te falar uma coisa. Ela, eu que eu tava comendo chocolate, ela pegou da minha mão, ó, comeu tudo. Bom, ela não vai almoçar agora, né? Mas, chocolate antes do almoço não dá, né? Chocolate antes do almoço, é verdade. Como você não vai almoçar agora? A cara dela, você não vai... Agora você não vai almoçar. Não sei como que ela dá conta. A gente tem que ir pro novo mercado com nove filhos. Acho que foi uma das... Foi uma aventura. Eu vou indo pra fila. Vou pra fila. Eu vou pra fila. Ai, 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 não. Seita. Hã? Sério, querido? Seita. Mas no fundo, no fundo, eu consigo entender a diversão dela em levar os nove no supermercado. Mas é muita loucura. Acho que eu prefiro ficar segurando ela do que colocar tudo no saquinho. Ai, terminamos! Tá vindo o carrinho? Você esqueceu o carrinho da nenê com a cadeirinha dela? Esqueci, tinha esquecido. É muita coisa pra lembrar, gente. É muita gente. Essa família, pra mim, é uma das famílias mais diferentes que eu já vi na vida, que eu já convivi na minha vida, que eu já presenciei. Em todos os aspectos. Pra começar pelas minhas roupas. Até as crianças aqui, as meninas, não saia longa. Você é Michelle? Oi? Você é Michelle. Michelle? Meu tia. Meu tia. Meu tia. Ai, você gosta da tia? Como ela veste? Onde? Onde? Não, não. Você está aqui. 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 Ô, Clô. Oi. O Cristian falou que eu me vesti igual a tia dele. É. Igualzinho mesmo. Você conhece, eu conhecei minha irmã. É muito parecida. Na nossa família, nós somos modestos na nossa maneira de vestir. Assim como muitos de nossos amigos. E a Sabine estava tão cheia de energia que às vezes o vestido dela poderia... puxar, ajeitar. Talvez ela pudesse se vestir de uma maneira mais modesta. Honestamente. Ela usa umas roupinhas curtinhas, ela usa a mesma, né? Mas... Mas... Mas tudo bem. Pra gente, isso não é importante. Fazer compra até que é gostoso. Agora é guardar a compra, descarregar o carro. Dá uma preguiça, um sono. Gente, agora eu não sei como a Clô dá conta de administrar essa casa. Ela é mágica. Ela faz mágica. Ai, tem que guardar agora a compra. Olha aí. Tem que guardar tudo. Tem que guardar tudo. Olha só! Quem fez esse pra vocês? Foi a Michelle hoje de manhã. Ai, eu vou provar também. É muito bom. Tem que guardar tudo aqui e ainda tem que lavar essa louça toda. Pois é. Dá trabalho. Ah, vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar as tuas. Fica mais. Olha o instante de compra. Vamos, eu vou dar uma... Vou começar. Eu coloquei essa família. Ó, tá. Você vai conhecer essa. Eles vêm, amigos nossos. Calma aí. Eles vêm pra churrasco. Todo mundo que vem pra churrasco tem que ter 300 filhos? É. Quantas famílias vêm? Quantas? Quatro famílias. Quatro? Você aceita aí? Não. Pessoas. Quatro famílias? Não, você tem que ter uma pessoa? Como assim, gente? Sim. Não, pessoas ou são coelhos? Ninguém quer me ajudar a lavar a louça? Quem quer me ajudar a lavar a louça? Quem quer me ajudar? Todo mundo? Ó, agora eu vou ajudar a lavar a louça ao meu. Henzinho. Quem quer? 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 Vamos jogar bola! Vamos jogar bola! Vamos, 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 vamos! Jean-Louis? Aí, Jean-Louis. Vai, Jean-Louis! Nós temos que colocar as carnes pra lá. Estamos ficando sem tempo, estamos atrasados. Quem está lavando a louça? Sabrina! Ela saiu. Um monte de louça suja. Saiu e não tirou as coisas. A louça precisa ser tirada da máquina e lavada. Sabrina! 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 O amigo! Vai te jogar também. É muito bom ter a Sabrina aqui. Mas uma coisa que ensinamos para a nossa família. Nós temos que obedecer no primeiro pedido. O que isso significa? Isso significa obedecer na hora. Fazer tudo por completo. E sempre contente. Nós teremos que trabalhar isso com a Sabrina. Várias vezes pedimos para a Sabrina ajudar com a louça e ela ia para o outro lado. Quando falávamos, Sabrina, você tem que estar aqui. Temos que ensiná-la. Treiná-la como treinamos as nossas crianças. Rebeca, vem jogar! Sabrina! Quer jogar, Tim? Não! Você tem que lavar a louça primeiro. Nós não temos tempo para jogar futebol. Nós vamos jogar futebol mais tarde. Mas você tem que primeiro terminar a louça. Nós não temos um minuto. After, jogue! Depois do jogo! Às três horas, todos os nossos amigos irão chegar. Será uma grande festa e você jogando futebol. Temos que terminar a louça e você esqueceu o seu lenço de cabelo na pia. Tô fofinha! Sabrina, por favor, você vai ajudar ou jogar? Vamos lá. Ah, eu vou ter que lavar. Por favor, termina a louça, daí vocês podem jogar, tá bom? Ok. É, gente, primeiro o dever, depois o lazer. Eu não consigo entender porque, assim, tem que ser naquela hora a louça lavada. Gente, os meninos me chamaram para jogar bola. Eles querem jogar bola naquela hora. Eu acho muito mais legal. Vou jogar bola, depois eu lavo a louça. Entendeu? Agora tem que seguir esses horários, assim, é difícil. First, first, first job after joke. First joke after job. Ah, sem brincadeiras. Trabalho em primeiro lugar. Nós não temos tempo. Tem muitas famílias para chegar lá. Você deixou o lenço lá na pia. Termina a louça, por favor. Você terminar a louça e eu vou fazer as outras coisas. Ok, ok, ok. Você quer pegar minha mãe? Ficou bravo o Jim, né? Porque ele falou assim que eu larguei meu negócio de cabelo. Tava calor. O negócio chegou lá na minha cabeça. Aí eu falei, ah, tirei o negócio do cabelo, tava na pia. Aí ele ficou bravo que eu larguei o negócio na pia. Que eu larguei a louça e que eu não guardei as compras. É muita mamadeira. É muita mamadeira. Muita mamadeira. Eu não sou aquela rebelde ativa. Eu não respondo. Eu só... Eu apenas me calo. Eu tenho que respeitar. Eu que sou a intrusa do lar. Eu que sou... Eu que tô como parente por um dia aqui. Olha só! Eu terminei a louça toda. Eu lavo tudo. Clô, 35 aninhos, é uma menina com nove filhos. Você imaginava que a sua vida ia tomar esse rumo? Nunca imaginei. Eu sempre quis ser mãe e ficar em casa e não ter carreira. Desde pequena. Desde criança. Ficar em casa, mas eu nunca imaginei que fosse em nove. E você... Sobra tempo pra você, pra Clô, pra você fazer o que você às vezes tem vontade com mulher? Sim, tem porque eu tenho um marido muito bom que quando eu quero ir fazer a unha e fazer meu pé, ele fica com as crianças e eu vou lá fazer minha unha e meu pé. Se eu quiser sair com as minhas amigas, só com mães ou com mulheres, pra jantar, o que for, a gente sai pra jantar com as mulheres e ele fica com as crianças. Então, dá sim, dá tempo. E pra fazer filhos também dá tempo, né? Dá tempo, né? Tem três horas entre eles dormirem e até a gente dormir. Nessas três horas. Nessas três horas. E você, olha, se você vai fazer filhos até quando eu quiser. Sim. A gente deixa as mãos de Deus. Eu acho que com a sua natureza, com a sua natureza, que eu vejo como você é jovem, bonita e saudável, eu acho que você vai ter que ter mais uns 15, Clô. Ah, não sei, não sei não. Vamos estudar! A Insta e English. Gente, quantas matérias! Ela tá em que séria, a Rebeca? Ela já tá fazendo a sexta. Ela já tá na sexta? Mas ela tem idade pra estar na sexta? Não, é... Como a gente tá na sexta aula, até dois anos adiantada. Gente, que hoje, mas tá dois anos adiantada. Quantas horas por dia eles estudam? Dá umas três a quatro horas. É a manhã inteira. É a manhã inteira estudando. E aí as provas eles fazem no final do ano? É uma prova geral no final do ano, mas tem provas dentro de cada um do currículo que eu corrijo. Que eu mesma corrijo. Como que você... Clô, eu fico impressionada. Como que você dá conta de tudo isso? É, eles são... Eles aprendem independentes, né? Então eu só respondo dúvidas. O currículo ensina... Eles são autodidatas. Como se fossem autodidatas. Só os pequenos, esses pequenininhos que normalmente eu ensino. Quando tá na hora de aprender a ler, eu ensino eles a lerem. Aprendeu a ler, acabou. Aprendem sozinhos. Chegou o ônibus vermelho. É. Sabrina, meus amigos estão aqui. Quero que você os conheça. Vamos. Aí, ó, chegaram. Vamos lá. Tô com vergonha. Ai, eu tô com medo, tô com vergonha. Será que eles vão gostar de mim? Eu tô com vergonha. Eu tô achando que eles vão me achar esquisita. Olá. Oi. Oi, pessoal. Oi. É Sabrina. Oi. 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 Boa de conhecer você, Jenny. É, essa é a Sabrina. Essa é a nossa amiga Sabrina. Ela está passando uns dias conosco. Ela que está fazendo churrasco para todos nós. Quantas crianças? Quantas? Quantas? Eito. Eito. Ai, que lindas. Beautiful, guys. Três minutos também, igual aqui. Cinco minutos. Gente, quantas crianças. Você vai passar uma agenda esquisita? Eu tô me divertindo muito, muito aqui. Mas também tá sendo bastante trabalhoso. E eu vou ser sincera. Eu não sei se vou dar conta de fazer tudo que tem que fazer ainda. Sabrina, outros amigos nossos chegaram. Chegou mais gente. Tá bom então. Mais duas famílias. Vamos lá, chegou mais gente. 61 pessoas. Gente, são quatro famílias. É muita gente. É gente pra caramba. Hi, family. Oi, família. Gente, é muita gente. É muita criança. Quero te apresentar para os meus amigos. Esse é o senhor Kankoman. Nice to meet you. Esta é minha amiga Sabrina. Nice to meet you. Nice to meet you. E este é meu amigo Scott Foster. Nice to meet you. E essa é sua linda esposa. Nice to meet you. I'm from Brazil. Você fala português? Alguém aqui fala português? Oh, sorry. You speak português. Vocês são em quantos? Quantos filhos? Seis filhos. Seis filhos. Sim. Somente uma garota e cinco meninos. Gente, que máximo. Quero uma. Eu quero uma. Ela quer apenas um. Não, um desses. Dá esse pra mim. E meus amigos Kankoman têm dez filhos. E mais um que está a caminho. Um time de futebol. Um time de futebol. Onze dá um time de futebol. É muito legal. Eu acho que eu quero entrar. Eu quero... Eu acho que vou chegar no Brasil. Vou começar a fazer filhos também. É contagioso, né? Você passa o tempo com ver a criança, ver a diversão, ver as dificuldades, mas ver que vale a pena. Eu acho que é contagioso. Então eu acho assim que eu posso ter uma partezinha dessa vontade dela de querer ser mãe. Mais uma família chegou. Tá. Vamos. Mais uma família. Só uma família. Mais uma família. Eles eram todos de lilás. Eles vêm com a cor para na hora separar mais rápido. É a coisa mais engraçada, mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eles separam as crianças pelas cores. A família pelas cores. Oi, hello. Oi. Patrick, nice to meet you. Patrick, nice to meet you. Patrick. Sabrina, this is a Amanda. Nice to meet you. You are beautiful. Olha o olho dela. Ai, it's blue. Quantos filhos vocês têm? Hi, kids. We have seven children. Quantos meninos e quantas meninas? Four boys and three girls. Four boys and three girls. Ginger, olha que linda. Sabrina, a gente tem um monte de coisa para cozinhar. Eles estão com fome, então vamos começar. Vou fazer o bolo, porque a gente não tem mais bolo. As lindas chegaram. Começou a chegar a gente. Engraçado que eles chegaram. Eles estão tão pontuais, tão pontuais que chegam antes da hora. É muito divertida. A interação dela com os meus filhos foi demais. As crianças amaram ela, brincaram com ela, se sentiram super soltas com ela. Olha ali, olha ali, ó. Ela conquistou mesmo a todos eles. Eu cresci com a minha mãe e meu pai me dando muita liberdade. A minha família é bem diferente dessa família, mas também muito parecida. No final dá tudo parecido porque tanto a minha família, eu vejo quanto essa família que a gente está aqui, americana, eles são muito unidos. E cada um tem uma função que tem que exercer para ajudar o outro. Por outro lado, eles têm uma disciplina que eu nunca tive. A minha mãe nunca foi de cobrar, assim, tipo, horários. Então tem muitas regras mesmo, que eu não fui criada, com muitas regras e muita disciplina. Mas é isso que faz eles tão especiais, assim, e que eles conseguem fazer tudo. A Michelle fez um presente para você. Ah, Michelle! Obrigada, Michelle! Obrigada! Obrigada muito! Obrigada! Aqui é um baguio! Olha só! É um baguio lindo! É um baguio lindo! Obrigada, Michelle! I love! Estamos muito felizes em tê-la aqui. Obrigado por ter vindo. Olha, eu vou ter que começar a fazer filho ano que vem, para eu entrar para essa turma aqui de... Agora eu quero no mínimo 12! Vamos comer, então, gente? Vamos comer, gente! Vamos comer! Gente, já passei por cada uma na estreia do Parente por um dia, mas não saia daí, porque ainda tem uma surpresa especial para a família. Oi, família Saidel! E daqui a pouquinho, depois do intervalo, fica aqui quem já volta. Gente, nessa estreia do Parente por um dia, foi muito gostoso. Ó, joguei futebol com as crianças, lavei louça, coloquei bebê para dormir, perdi um dos meninos no supermercado. Cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? O Nicolas? Eu pensei que ele estava com você. Nicolas! Nicolas! E ainda curti muito o churrasco para os amigos da família. E agora é claro que vai rolar uma surpresa. Quando eu cheguei ontem aqui, eu olhei assim e logo já me trouxeram a nossa Olívia com 15 dias. E eu falei, gente, que família maluca é essa? Com esse monte de criança. E aí, vocês me convidaram para entrar aqui no lar de vocês. E eu vi que não é uma família maluca, é uma família muito especial. E eu falei assim, gente, o que a gente pode fazer por eles? Aí, uns amigos nossos, brasileiros, que vão assistir vocês também no Brasil, resolveram mandar um recadinho para vocês. Tá bom? Atenção para quem gosta de futebol. Quem gosta de futebol? Eu! Poxa, bai! Veja! Oi, Rebeca, Nicolas, Cristian, Gianluis. É um prazer enviar essa mensagem para vocês. Obrigado, pessoal, por sua suporte. E eu espero que um dia vamos nos ver em pessoa. Obrigado. Tchau, tchau. Quem gosta de cacá? Tchau! Rebeca, você falou pra mim que você gostava do Cacá, por isso que ele falou o seu nome primeiro. E você, Nikos? Quem que era Nikos que você gostava? Neymar. Neymar? Quem é isso? Neymar. Minha família, Taidel, queria mandar um grande beijo, um grande abraço pra todos vocês. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, viu? Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Gente, eu não tenho palavras pra agradecer o que vocês fizeram pela gente nesses dias. A família Saidel é uma família muito especial. E eu tenho certeza que todas as famílias do Brasil vão se identificar com a família de vocês. Porque como a Clô disse, não é uma família perfeita. Não. Mas o que une cada um de vocês, assim como a minha família e a sua família, não é apenas o sangue, é o amor. Viva o amor e viva a família Saidel. Aê, família Saidel! Calma aí, deixa eu pegar um aqui, ó. Tenho uma lembrancinha pra cada um de vocês aqui, ó. Do papai. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Nós temos o costume de dizer, você chega como um estranho, mas vai embora como um amigo. E, na próxima vez que chegar como um amigo, você vai embora como família. A Sabrina, estando aqui por 24 horas, já vai embora como um membro da família. Ai, eu vou chorar agora, não é de ir embora. Eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora. Você diz pra ir embora. Você diz pra ir embora. Você está me livre e você diz pra ir embora. Você está me livre e você diz pra ir embora. Vem aqui, ó, dame um beijo. Ó, linda. Ó, linda. Tchau, 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 família!